Tradicionalistas, autoridades e a comissão organizadora da 17ª Semana Farroupilha da integração de Francisco Beltrão participaram da cerimônia que foi realizada no hall de entrada do Espaço da Arte. O evento tradicionalista será de 20 a 24 de setembro no Parque de Exposições Jaime Cane Jr. com a coordenação da Prefeitura e apoio dos CTGs herdeiros da tradição Rancho Criolo e Recordando os Pagos e grupos tradicionalistas do município Sesc e Fê Comércio. Durante a semana, diversos grupos tradicionalistas se acampam no parque e participam da programação que conta com danças, música e comida típica. A gente tem a expectativa que o ano passado tinha 32 acampamentos, esse ano a gente está esperando uns 40, 45 acampamentos da Semana Farroupilha. E a Semana Farroupilha é todo ano que vem, que a gente faz, que a gente organiza, e eu sempre estou ajudando, ela tem a tendência de cada vez ser mais grande. E durante os cinco dias, diversos artistas locais e também do cenário do sul do país vão se apresentar no palco da Semana Farroupilha. No dia 20, Dia do Gaúcho, a abertura é com Carlos Magrão. No dia 22, Elton Saldanha. E no dia 23, o artista tradicionalista Joca Martins. No início do mês, a comissão organizadora realizou uma seletiva para definir os artistas e grupos locais que vão se apresentar durante a programação. Os selecionados foram Império da Vaneira, Josias e Samuel, Lorenzo Borela de Souza, o Gaiteiro do Paraná, Trio 300 e Trio do Sul. A programação completa da Semana Farroupilha está disponível no site da Prefeitura, franciscobeltrão.br.gov.br. Para nós, enquanto representantes do MTG do Estado do Paraná, o movimento tradicionalista divulgando a cultura gaúcha aqui em Francisco Beltrão, ele ultrapassa as fronteiras do município. Um evento de significativa importância para o movimento, tanto no Estado como em outros estados, que com certeza Francisco Beltrão recebe, além dos tradicionalistas e simpatizantes desse município, recebem todos os tradicionalistas da região, do Estado e de outros estados. Música 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 Música